A Prefeitura de Três Lagoas voltou atrás e decidiu que haverá sim ponto facultativo no Carnaval. A Tati Simão conta pra gente como isso vai funcionar. Na semana passada, a Prefeitura de Três Lagoas havia anunciado o cancelamento do ponto facultativo na semana do Carnaval. Mas agora a administração analisou e será decretado o ponto facultativo. Eu vou conversar com Gilmarta Boni, secretário de administração. Então é isso, secretário. Agora sim será decretado o ponto facultativo para o Carnaval. Pois é. O nosso prefeito é sensível a uma solicitação de vários servidores. As pessoas vieram até o prefeito, principalmente os profissionais da saúde, que têm feito um trabalho incansável com a questão da pandemia. Estão realmente bastante cansados, bastante esgotados. Então a gente analisou, fez a revisão e o ponto facultativo acontecerá. Então teremos ponto facultativo na segunda e na terça-feira de Carnaval. Retornando às atividades na quarta-feira pela manhã. Isso também vai valer para repartições do Governo do Estado? Isso. O Governo do Estado decretou o ponto facultativo na segunda, na terça e na quarta até o meio-dia. A Prefeitura vai decretar somente segunda e terça-feira. Maravilha. Está certo. Muito obrigada pelas informações, secretário. Bom, a gente segue agora aguardando as novidades quanto ao Sindicato do Comércio aqui de Três Lagoas. Como que vai ficar o funcionamento em outros setores da cidade. Eu volto com você ao estúdio.